Belém amanheceu nesta terça-feira com o céu nublado e alerta a amarelo para risco de chuvas intensas ao longo do dia, principalmente no período da tarde e da noite. O levantamento é do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que indica ainda que as temperaturas devem variar com máxima de 34 graus e mínima de 24. O tempo fechado coincide com outro fenômeno, da alta da maré. Segundo a Marinha, o pico chegou a 3,7 metros por volta das 10h30 da manhã. Aqui na área do Verupeso, próximo à Feira do Açaí, o fenômeno não chegou a ocasionar os alagamentos comuns provocados pela alta da maré. Aqui nós viajamos sempre nesses tempos, né? As maiores marés são de março, mas graças a Deus está tudo calmo já. Esse ano, até agora, ainda não deu para subir. Já temos em maio, não sei, né? Sempre, vezes a maré, mês de maio, dá uma maré alta aqui e sobe. Quando tem aqui, chegou a ver como é que fica? Já cheguei a ver. O Instituto de Inho por aqui só fica de fora lá, onde é a parte mais alta. O que determina quando a maré estará baixa ou alta, ou quanto vai subir ou descer, é a disposição entre lua, sol e terra, combinados à rotação da terra. As maiores marés são registradas quando a lua está na fase cheia ou nova, o que não é o caso agora, já que estamos na lua minguante. É, ninguém pode esquecer o guarda-chuva em casa, senão vai levar chuva na cabeça. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo.